Estamos aqui a sul do aeroporto de Faro, rodeados pela ria, pela praia, pelo ludo, pela reserva, pelo parque. Somos um aeroporto com um enquadramento quase único, um aeroporto dentro de uma reserva natural, com estatutos vários de conservação, sobretudo em termos de ave e fauna. Aeronaves e aves temos uma dificuldade acrescida, como é natural. Todos os aeroportos têm esta situação de controlar a segurança aeronáutica, através da sua gestão das técnicas de controlo da vida selvagem. Temos aqui uma tarefa árdua, diária, contínua, desde que o sol nasce até que o sol se põe, quando temos aves a voar. E, sobretudo, porque a aplicação das técnicas que devemos adotar tem que estar em uníssono com esta questão da preservação da biodiversidade. Temos um conjunto de técnicas que são desenvolvidas para garantir que, enfim, os nossos clientes e as companhias aterram e descolam em segurança. Temos tido uma parceria no âmbito das medidas que temos de tomar devido às diversas obras, com o Centro de Recuperação de Aves, que neste momento está em Marinha, Olhão, o Rias. São um exemplo, a nível regional ou mesmo nacional, daquilo que se deve fazer nestes protocolos e daquilo que se deve fazer e reter relativamente à consciência ambiental. Tem intervenção junto das escolas, tem intervenção junto dos municípios. No âmbito do apoio que damos e da cooperação que temos pelas medidas compensatórias das intervenções que tivemos no aeroporto de Faro, apoiamos também esta iniciativa. O aeroporto da Madeira, devido à sua localização entre a montanha e o mar, possui características únicas que fazem com que exista alguma presença de aves marítimas. Uma das ferramentas que o aeroporto da Madeira utiliza, e aliás em vários aeroportos internacionais, serão métodos bioacústicos. Com o comitê de pista deste aeroporto, são definidas medidas e métodos que possam minimizar a atratividade das aves aqui no aeroporto. Consciente da importância da biodiversidade, os aeroportos da Madeira desenvolveram um conjunto de estudos, de forma a conhecer os hábitos das várias espécies que visitam o aeroporto, conhecendo a sua alimentação, o que as atrai, que rotas é que tomam, para que, de forma conjunta com as várias entidades regionais, possam combater de forma incisiva a sua atração aeroportos, sem pôr em causa a preservação das espécies. A Quinta da Boa Viagem foi criada nos anos 30 do século XX. Com a construção do novo aeroporto, esta quinta foi preservada, tendo sido tornada num elegante jardim subtropical. Hoje em dia, a preservação desta quinta vai ao encontro daquilo que é um dos grandes objetivos do Grupo FACI, que é a preservação da biodiversidade. Os aeroportos são áreas muito grandes, com uma grande diversidade de paisagem, têm edifícios, têm áreas verdes e que podem ser atrativas para as aves, que procuram quer comida, quer áreas para nidificar. Temos vindo a desenvolver, desde 2009, de uma forma mais organizada, nos comitês, métodos e trabalho de equipa que permitem diminuir precisamente esses riscos. O aeroporto, desde 2012, tem vindo a desenvolver uma série de trabalhos que nos permitem conhecer o habitat do aeroporto. Conseguimos salvaguardar uma série de zambujeiros, mantivemos esse bosquete, é uma zona naturalizada e que conseguimos, assim, salvaguardar. Desta maneira, também foi possível salvaguardar uma zona no afloramento calcário, em que se verificou existirem uma série de orquídeas silvestres que nós estamos a proteger o máximo possível. Selecionamos uma série de festucas que permitem ter um prado mais alto durante o inverno. O CERVAS é o centro de ecologia, recuperação e vigilância de animais selvagens. É financiada pela ANA Aeroportos Portugal, o principal patrocinador do centro e sem o qual não conseguiríamos ter uma equipa profissional. Atualmente, temos cerca de 500 a 600 animais a entrar por ano, espécies selvagens protegidas, principalmente aves. Tentamos depois ter também uma vertente de educação ambiental nas escolas e também com outros grupos e associar a tudo isso o trabalho de investigação em parcerias com diferentes universidades e é também essa uma forma de contribuir para mais conhecimento. para a próxima. Legenda Adriana Zanotto